Falando agora da novidade para combater o crime em Fortaleza. É, como será que os moradores reagiram aos postes equipados com câmera de vigilância e sistema de som que fala e escuta? O repórter Alessandro Torres conta pra gente. Olhos atentos e uma voz de autoridade. Atenção cidadão, você que se encontra de camisa listrada e bermuda jeans. Informamos que para sua segurança você está sendo monitorado pelo sistema de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública. A ideia do poste que fala, monitorado por câmera, é impedir que crimes como estes aconteçam, disparando alerta contra os bandidos antes mesmo da chegada da viatura. Além de alertar quem está na área, o sistema também permite que as pessoas se comuniquem diretamente com a central de monitoramento, pra avisar sobre alguma ocorrência ou pra pedir socorro. Só apertar aqui o botão e esperar. Major Nunes, boa tarde. Quem podemos ajudá-lo? Essa tecla, quando acionada, ela já soa aqui um alarme sonoro e visual, em que o operador já identifica quem está acionando e já começa a interagir com voz. As pessoas falam, nós escutamos aqui perfeitamente e respondemos aquela demanda. Respondemos com orientações, como podemos responder também com ações policiais, tendo visto que esse sistema é diretamente ligado ao Centro Integral de Operações Policiais do CIOPES. Os controladores são supervisionados por policiais, que acionam a equipe de policiamento mais próxima da ocorrência. 86 postes entraram em operação em Fortaleza. É como se nós multiplicássemos o nosso efetivo policial por muitos, por muitos, porque ele permite uma observação em larga escala. Os moradores esperam contar com essa proteção nas ruas. É a facilidade melhor, né? O que facilita a vida da gente, que muitas vezes a central estava muito ocupada, não tem condição de atender todo mundo, né? A demanda é grande, né? Às vezes a gente não tem como ligar, porque às vezes ele leva o nosso celular e aqui já é uma forma de poder entrar em contato. Com esse sistema novo de segurança, vai melhorar bastante. Com esse sistema novo de segurança, vai melhorar bastante.